Matéria Subject Qual a sua matéria favorita? What is your favorite subject? Matemática Mass Mass Eu passei na minha prova de matemática I passed my maths exam I passed my maths exam I passed my maths exam Literatura Literature 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 Eu estudei literatura inglesa na universidade I studied English literature at university I studied English literature at university Geografia Geography 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 Minha matéria favorita é Geografia My favorite subject is Geography My favorite subject is Geography My favorite subject is Geography História History 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 Eu sempre achei a história bem fácil, mas eu detestava escrever redações I always found history quite easy, but I hated writing essays I always found history quite easy, but I hated writing essays I always found history quite easy, but I hated writing essays Ciência Science Science Nós achamos que ciência é mais difícil do que matemática We think science is more difficult than mass We think science is more difficult than mass Eu quero obter um diploma em idiomas modernos. Eu quero fazer um diploma em idiomas modernos. Art Art Eu adorava desenhar quando era mais jovem, então a arte era a minha matéria favorita. I loved drawing when I was younger, so art was my favorite subject. Ciências políticas Politics Politics Ele estudou História e Ciência e as Políticas. Ele estudou História e Ciência e as Políticas. Ele estudou História e Políticas. Economia Eu refiz minha prova de economia porque reprovei no ano passado. Eu reset meu econômico exam porque eu failed last ano. Eu reset meu econômico exam porque eu failed last ano. Eu reset meu econômico exam porque eu failed last ano. Ero Um stack de minuahltí教. Ero